O Bailhinho do Grupo de Amigos do Carnaval de São Brás, mais conhecido pelo Bailhinho de Laranjeira. O tema Oficina, o autor Ricardo Martins, cantigas são do grupo, música de Fábio Silveira, são 24 elementos e meio e tem 35 minutos. Vamos fazer silêncio e uma salva de palmas para eles. O homem abre-se para trás, abre-se para trás. Eu quero o que a Oficina sempre aberta. Isto é o hora certo, eu quero a Oficina sempre aberta. Olha lá, ainda quero isto aqui. Já apaguei a Oficina, o que vem é pescoa. Ó pai, e onde é que eu vou colocar? Não sei, diz a o Emmanuel para vir pescoa. O Emmanuel, onde é que teve pachorra para sair para o Carnaval, tomara para andar para vir pescoar. O meu porteado já não pode andar. Mete-se para lá. Ou quando quiser que venha pescoa. Pará. Pai, mas vamos então inaugurar a minha Oficina finalmente. Finalmente. Tu tiveste 30 anos a estudar. Tu ias gastando tudo à gente. O que vale foi a agência Teles que fez umas passagens baratinhas. Por isso é que tu ias e vinhas. Ó pai, eu sei que tive os meus enganos. Mas acho que mereci uma Oficina maior. Se tivesses tirado o curso em 3 anos, que tinhas uma Oficina muito mais melhor. Calma pai, calma pai, calma. Eu tentei fazer o meu papel. O curso. O curso é que era muito exigente. Ó. Mas como é que tu me fostes estudar para só Miguel e vejo a falar a moda de continente? Fala com mais gente. Ó pá. Com esta ideia, com esta ideia ainda vives em casa de Póio. Tu achas bom? Então vou vir em casa de Póio. Ó, mas não interessa, pá. Já estou a falar a moda de cá. Ó, não interessa, pá. Mas agora já sou engenheiro. Por isso, eu é que vou ser o presidente do Conselho de Administração. Eu a que gastei o dinheiro. Eu a que sou o patrão. Pois o patrão, ó pá, és o patrão e vens para a Oficina de Chenel. E se as Chenelos que queira, dá-se. Ó pai, a gente, e agora qual será o primeiro carrinho que vai aparecer aqui? Se haverá aparecer aí um. Qual será o primeiro carro que tu vais arranjar? Desculpa? Eu arranjar... Ó pá, desculpa lá. Eu sou engenheiro. Eu sou engenheiro. E se o patrão, quem é que vai trabalhar? Ó. Pois é, pá. Ó. Pá, a gente se resolver, eu só vejo aqui um caminho. Dois caminhos. Ó pá, como é Deus o caminho? Não sabias? A Ué, como há tropas pra dizer. Ó. Dois caminhos. Para de brincar, para de brincar. É, como é que eu já estava a dizer, no fundo de desemprego deve haver lá um mecânicozinho baratinho. Telefona para eles, é. Eles comandem um empregado para cá. Ó pá, eu vou-vos com o telefone ali, que eu vou-vos aqui. Esqueceste o telefone? O que eu não acho bem? A guia. Ó pá! Liga com as mãos. Eles vaziam assim, antigamente. Mas ele já entra? Já está? É pá, tu dormiste aqui. Como é que ele já está aqui? Não sei, pá. Não interessa, pá. Interessa quem? Ó. É um homem bem constituído, alto e forte. Como é que nunca arranjaste emprego? Eu? É, bro. Eu tenho tido sorte. Tens tido sorte. Ó, ó. Só. Deixa-me ver o teu currículo, criatura. É, bro. Isso não é currículo, bro. Seu papel de fundo de desemprego só precisa da vossa assinatura. Ó. Ó. Ó, pai. É esse que não quer trabalhar. Já dei para perceber. Não quer trabalhar? É isto é que vai ficar, que é pelo aprendeiro. Ai, bro. Ai, bro. Nunca fiz um serviço. Ainda sequer tem profissão, bro. Ó, pai. Ó, pai. Ó, não percebe nada disso. A gente também não. Mas eu conheço esta aficião. Pai, conheço. Oi, pé. Tu não és filho de um cliente meu. Eu sou filho do Manoel Espadão. O Manoel Espadão. Ainda temos uma dívida para acertar. É, não. Há mais de cinco anos que o Manoel Espadão morreu. Ele já morreu. O que eles fazem para não pagar? O que eles fazem para não pagar? Calma, 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 calma. Ah, minha senhora, esse carro tem que vir aqui à oficina, aqui ao computador. Carro perdente. É, empurra aí. A gente já vai tratar disso. Não entra aí não, senhor. Eu primeiro quero saber o valor do orçamento para vocês fazerem o serviço. Ah, minha senhora, minha senhora, a gente pode orçamentar. Primeiro temos que fazer um diagnóstico. Mas o diagnóstico a senhora tem que pagar. Se quiser saber o prognóstico. Mas se for um conselho, é de graça. Há que eu? Então eu quero um conselho, certamente. Então, eu aconselho que a senhora faça um diagnóstico aqui com a gente. Carro perdente. Carro perdente. Ah, vamos ficar de ideia. Põe o quarto, põe o quarto. Ei, bro, eu a que vou empurrar a viatura. Ei, bro, eu só quero uma assinatura, bro. Não, não, não. Esquece. Carro perdente. Porra a viatura. Põe o quarto. É o quarto. Não, não. A garra já trouxe o som. Ei, tira esse carro. Tira o quarto. Chaturada, chaturada, chaturada. Calma, calma, por favor, esse carro. Tem que vir aqui ao computador. Carro perdente. Não, bro, vai. Não, 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 não. Ah, senhor, ah, aquele. Tira-me esse carro. Ei, parem vocês. Por favor, vocês estão me avisando. Carro perdente. O carro é de uma boa, patrã. Carnaval está na rua para a gente festejar. Este grupo continua sem vontade de parar. Queremos cumprimentar este bonito salão. Mas não posso abraçar todos os que aqui estão. Só podemos criar laços como pessoas amigas. Sentindo os abraços nos versos destas cantigas. Que a graça divina continua a acompanhar. E ajuda a oficina que acabou de inaugurar. Põe o carro, tiro o carro. O sinto do avião. O cará já trouxe o filho. A tarde do sinto do trabalho não vai faltar. O deixe-me, o segredo é a oficina atriburada. Trocamos pneus e velas e mudamos baterias. Soldamos capos e panelas e tiramos avarias. A porta está aberta para quem de nós precisar. Temos oficina certa se o seu carro avariar. Uma equipa competente para servir e atender. Deixe o carro com a gente, não se vai arrepender. Só para informar, tem mecânica geral. E a oficina vai estar aberta neste carnaval. Põe o prato que lutou, 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 Nunca chateou a gente desde o tempo que o meu marido lhe comprou. Isto deve ser coisa pouca, certamente. É porque eu estava andado normalmente e de repente comece-me a fazer pum, pum, pum. E depois pôr o pum. Esperem. Ele fez pum, pum, pum. Ele fez pum, 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 pum. Foi pum, pum, pum. Ó senhora, só se fez sol, pum, 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 pode ser da bateria. Agora se fez pum, 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 pode ser outra avaria. Mas como assim outra avaria? Ó senhora, pode ser dos cezinas, pode ser dos bíblos de postões, das velas, bíblos de atos, com volta, bielas. Ou então a cabeça de um todo está vazia. Cabeça vazia, àquele, eu quero outra opinião. Se chama o teu engenheiro, ao teu patrão. Ó pá, pá, vem aqui. Já vou, o quarto está pronto. Vem aqui. O que é que se passa aí que o engenheiro não sabe desobor? Ó senhora, eu quero saber rapidamente porque é que o meu carro avariou. Ele estava normalmente e de repente ele começa a fazer pum, pum, pum e parou. Nunca mais andou. Ele fez pum, pum, pum. Ela disse pum, pum, pum. Se fez pum, 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 só pode ser a bateria. Agora se fez pum, 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 isso é outra avaria. O que disse à senhora? O que disse? Será que a senhora não ouviu? Não foi pum, 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 pra, pá, pum, pum. Ah senhora, isso é uma avaria muito complicado. Lá de nós, isso é foguetes quando acabam outro homem. Ó pá, ó pá, a senhora não fico nervosa dessa maneira. O meu pai está sempre na brincadeira. Eu vou ver aqui um desisteiro. Posso dizer, bro, que falou para o voeiro? Cala-te que tu não percebes nada disso. A senhora, por acaso, viu? Ela não viu. Ela ouviu. Pum, 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 pum. Ó senhora, se foi pum, pum, pum apenas, olha, trago uma bateria das pequenas. Uma bateria das pequenas. Uma bateria das pequenas. Se quer que o carro... Tem que ser. O carro também não é muito grande. Olha, a senhora se for a uma loja de peças, lá vai encontrar uma bateria dessas. Ou nas motelinhas. Ó, não as peças, filhos. Ó pá, que então eu vou às bares, a ter rubro e do carro de azevedo. A moça que eu tenho lá a peças que eu tenho medo. Uma bateria das pequenas. Des pequenas. Sim, senhora, sim, senhora. Já viste, já viste como é que se resolve a coisa sem demora? Agora vou-te bom um café. Eu tenho uma consulta daqui a meia hora. Já, bro, vamos para café a meia hora. Não, não é? Então, eu não te disse, bro, estamos para café a meia hora, bro. Não, não, não. Mas, mano, precisas de de trabalhar agora! Ah, vai, vai, toca. A bateria é para desmontar. A bateria é a respeito. É, a bateria é para desmontar. Ó, abram! É para desmontar. Para ter a... Agora, essa bateria está a trabalhar, bro. Estava um pulso longe na Segurança Social, bro. Sem fazer nada, posso reformar. Fazer uma burra de uma escatura que não é engraçada. O que é que estás a reclamar para aí? Ainda não tiraste a bateria? É, bro, olha a bateria aqui para que a sacneia, bro. É um cagar. Agora pega a bateria e põe a carregar ali. É, bro, só para te enfermar, eu a seguir vou fumar. É, Margot, eu vou fumar em Margot. O que é que anda aí que isto está tudo a rir? Opa! Onde é que tu foste a Fenel? Eu fui eu ao Cluista, o Cabral. Foste ao Cluista, o Cabral? Fazer o que? Fomos dar as lentes que estava a ver muito mal. E depois? E depois eu fiquei a ver. E depois? Sempre a brinquear. Opa! Estava aqui a pensar, não era bom a gente arranjar qualquer coisa aqui à frente para chamar-te um sol de cliente. Para chamar? Sim. Um calendário de mulheres em que ouro. Opa! Todas as oficinas estão. Mas aqui à frente, aqui à frente na rua, aqui à frente. Eu acho que ficava bom. Oh! E se fosse daqueles macacos de ar que matei na América e que eles ficam assim à baná? Ei, Páscoa, isto aqui ia resultar. Mas onde é que a gente agora vai arranjar um macaco desse de repente? O macaco? Sim. Só se fosse o ter pequeno. O ter pequeno não é que vai resolver isso à gente? Estás doido. Oh, Gustavo. Anda cá. Oh, opa! Opa! Tu! Não há seis de noite. Esse pequeno tem aqui estudar. Mais um engenheiro. Queres-me desgraçar? O rapaz vai aprender a trabalhar. Oh, pá! Com este tamanho ele tem aqui estudar. Gustavo, para a escola. Anda lá. Oh, pá! Eu já posso trabalhar. Paralha. Como é que já posso trabalhar, pá? Porque a professora disse que tens calta da gente. Anda lá. Anda lá. Veste o rapaz. Mas é a escola do teu avô. Veste o rapaz. Tu agora é que vai. Eu acho que isto não é boa ideia. Veste o rapaz. Sim. Pronto. O rapaz é que vai. Oh, pá! Será que eu vou ser capaz? Se não for burro como o pai. Ah, estás de quê? Sem pá banã. Anda lá. Vá aqui. Já que está? Já que está? Já que está? Isso é para fazer bem feito. Hã? Volte? Volte. Bem feito. Anda lá. O rapaz tem jeito. 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 O rapaz. O rapaz tem jeito. Vem aí uma senhora. Vem aí uma senhora. Eu vou ali à casa para vos fazer xixi. Vais dá uma enganha? Queres que o avô te segure a bambona? Ah, vou não! Não! Nossa, tu tives que andar com o gás são rapazes, está bem? Olha, afinal, em casa eu tinha uma bateria das pequenas. Ai, qual sorte, foi seu! Ainda bem para a senhora, ainda bem para a senhora, hein? A bateria agora! Está quase nova! Ei, bro, vocês estão a rezar, bro! São a bateria de brincar, bro! Oh, filho de novo! Mas este senhor é que disse, uma bateria das pequenas! Das pequenas! Oh, senhora disse das pequenas, não é das suas pequenas! É a bateria das pequenas! A soma de La Fosna se chamaram! Muito bem! Oh, senhora! Já que trouxe a bateria agora, a gente vai para outra bateria que já deve estar carregada. Da lá! Monta-se a bateria! O Esguir Vates está a ver se está a trabalhar. Oh, pai! Continua que é mesmo a avaria! Então o problema não é bateria! Oh, senhora! Isto vai levar mais demora! Então o que avaria pode ser? Já estou sem perceber! Pode ser nervos, senhora! Oh! Nervos! Ansiedade! Depressão! Se é avarias que estão muito na moda agora! Oh, pai! Não enredes mais a senhora! Olha! Volta aqui uma hora que a gente já vai arranjar a solução! Eu vou-me embora! Mas é que o senhor te o esquece! A satia das doze revistas! A satia das doze revistas! Parece! Olhe-lhe! 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 O senhor, senhor, São Miguel! Terra de bem! Terra de gente verdadeira! Oh! Tu sabes qual é a melhor coisa que São Miguel tem? O quê? É avião todos, duas para a terceira! Olha a cagá com São Miguel! Oh! É vim aqui que eu tenho os problemas que é preciso resolver! Na cabeça! E se na cabeça já não há nada a fazer! Mas, oh! Nesse pneu está vazio e é não ser o que é que pode ser! Ei, brão! Está vazio! Tens que encher, brão! Calma, calma! Pela minha experiência de engenheiro, esse pneu tem que ser descuado! Também não é preciso um pneu enteito! Está vazio só do lote! Oh! 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 Basta comprar um decote! Oh! Oh! Já agora, os travões estão a fazer uma paredeira! E é também o que é que pode ser! Ah, brão! Travões! É o pedal de molho! Não tem nada a se comer, moro! Não, 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 não! Não, senhor! Não é que morre! Travões! Travões não é brincadeira! Ah! Uepá! A gente tem que ver isto aqui no computador! Pensa que há renadar as negras! Ei, brão! Outra vez já varias tolas e problemas graves! Mas olha cá! Esse barulho só faz a quando estás a travar! É! Só o mesmo a travar! Então não traves! Tanto foda! Está fácil! Eu vou falar contigo agora! Ok! Diz lá amigo! Eu precisava te pedir uma chave de rodas a vocês! Uma chave de rodas? Ei! Só porque aquele teu cunhato a chave de rodas vai ir! Ah! Mas ô amigo! Não te esqueças! Essa chave tem dois Vs! Dois Vs! Para não esquecer! Dois Vs! Vens! Está lá? Está lá? Ok! Eu estou para ver! Gata-pau agressado! Vapá! E agora vamos então... Resolveremos! Como é que isto tom tirou a roda se não tinha a chave das rodas? Vs! 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 Adiante pá! Temos que resolver isto agora! Tira-se a bateria fora! Ei, bro! Por mim na trava! Um carro não trabalha sem bateria! O carro quando tinha a bateria pegada! Não! Então tira-se a pecaria! Yeah, bro! Os carros têm peças a mais! Ah pá! Ah pá! Estive aqui a fazer uma pesquisa para que o problema saque a mão! Pelos resultados, esse carro precisa substituir o motor de arranque! Seu computador avisa, não tem que enganar! O próprio nome indica motor de arranque! Toca a arrancar! Ah, bro! É mesmo para arrancar, bro! Arranca! Já não! Estes carros têm peças a mais! Não é nessa peça, patrão! Eu posso dizer qual é o problema! Cala! Não haves ser tolerado! Está aqui outra opinião, aqui do computador, está a dizer outra opinião! Estou a ver aqui no sistema? Estás a dizer que o problema pode ser as velas! Arranca as velas! Oh, patrão! A gente não precisa delas! Oh, patrão! Este carro tem luzes! Não precisa velas! Opa! Velas era antigamente! Carros não andam a velas agora! Espere, espere, espere! 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 Até custa a querer, mas está aqui a dizer que pode ser da panela. Da panela? Já sei o que é que é para fazer. Eu vou arrancar a panela. Quem é que te mandou arrancar a panela? Não é eu. Não precisa bater, bro. O quarto não anda sem ele. Manda uma mensagem à senhora, ela é que traga uma panela agora. Eu vou aproveitar para tomar, bro. Até já. Olha aqui o meu melhor fraguês. Sente-te aqui com a gente. Vem pá. Faltaste à escola outra vez? Minha professora está doente. Professora está doente? Sente-te aqui à frente a brinqueira. Enche-te de graça para aí que tua mãe há de lavar. O que é que este quer agora? Ah, bom. Tu vais vir agora todo ao lado. O que é que tu procuras agora? Este vem aqui para mamãe. Ah, não é para ajudar. O que é que és agora? Vim aqui porque é preciso de uma opinião. Eu vou levar o meu carro à inspeção, mas as luzes não querem dar. Para que há de nua lá? A inspeção é só durante o duia. Na pedida de luzes é possível. Uma vez bem. Vai logo amanhã. E já agora vocês conseguem-me arranjar uma pinga de ouro numa garrafinha? É que é quando tira a vareta aquilo que está ali toca na toca na pontinha. O que é que és agora? Isso não é falta de ouro para a tua vida. Tu precisas de uma vareta mais comproida. A vareta dê-la xixinha. A de minha neta é igualzinho. O que é que é a kappa? Opa! E, sério, já vi que é a ser só porque ninguém... Não, fala comigo. Fala comigo. Eu posso... eu precisava pedir a vocês. Que era uma chave inglesa. Umas... Mas paraquê que és uma chave inglesa? Os japneus precisam de uma chave japneusa. Está bem, oh, oh! Mas depois de São Miguel, lá vejam uma de boca e anel! Óbem, mas escuta lá, tá? Dá-nos bem. Dá-nos bem. Ah, igual a... Igual a outra. Dá-nos bem. Dá-nos bem. Dá-nos bem. Dá-nos bem. Calma, óbão, que queres te matar. Óbão, é uma senhora. Uma senhora? A mesma senhora? A mesma? Eu vou ali, à casa, vou-lhe fazer xixi que dá-me a dar uma flitazinha. Este rapaz tem que parar de beber Coca-Cola. O pequenino tem que beber a vinho. Vim! Vim, vim, vim. Tu não estás muito a tal. Eu só bebo vim quando for grande. Coca-Cola. Uma vez e beu uma Coca-Cola ia-me matando-se. Olha a panela, gente. Cuidado de saquinho. Óbvio, senhor. Eu não te disse que ela era das doze revinhas. Óbvio. Já vi que não percebo nada disso, minha amiga. A senhora está a fazer confusão. Isso é uma panela de fazer comida antiga. Esse carro precisa de uma panela de vinho de sol. Ou então uma bim-bim. Vamos ouvir a questão. Óbvio, mas vocês sabem ou não o problema que o carro tem é fnel. A senhora é a que sei a solução. Cala-te para aí, coleira. Cala-te para aí. Óbvio, senhora. Após aqui uma avaliação e cheguei à conclusão que o problema está aqui nesta roda. Tem um barulho fora do normal. Este carro não pega por causa dessa roda. Tem aí alguma coisa mal. A senhora chega aqui um instantinho. Levanta aí o macaquinho. Óbvio, senhora Cosa. Roda, roda, roda isto devagarinho. A senhora está a ouvir esse barulho? Hã? A senhora roda mais depressa. Hã? A senhora depressa a ficção é outro. Hã? Pois estou ao mestre. Parece que estou a partir louça. Hã? Ora, quem ainda está a achar graça é o meu marido. Por isso espero que na par da tarde este carro tenha o problema resolvido. Olha lá. A Cosa está a apertar. Vê se te botas ao que interessa. Um homem que teve trinta anos a estudar não resolve isto prestes. Ópá. Toma a cama. Toma a cama, por favor. É. O problema é que a engenharia mecânica está muito avançada. Não aparece nada. Ah. Mas está lá. Já pesquisei tudo aqui no computador e ele não me diz mais nada. Arranca o computador. Ei, bro. Vocês os dois têm visto pesquisar no sistema. Estou a dizer desde o início, bro. Eu sei qual é o problema. Este quer, irmão Saril. Estou com este calado. Quem percebe disto é o meu filho. Ele teve trinta anos a estudar. Trinta anos a estudar? Ei, bro. Ei, bro. Ei, bro. Na secola uspente há doutores que não estudaram. Ópá. Agora temos que resolver este problema. De verdade. Agora tem que ser. Eu acho que o problema deste carro é umidade. Ah? Umidade. Ah, ópá. Pois pode. Os... Os filhos podem estar a fazer paíscas. Escarnados. Umidade. Ele é de cedeado. Ah. E já vi carros que não pegam por causa dos púriscas. Bro. Ele é de cedeado de piscas de umidade. Ah, vocês são dos arteístas, bro. Ei, a gente tem que ver se os piscas estão a dar. Salta lá para dentro. Salta lá para dentro para ver. É para arrancar. Arranca, mas é lá para dentro. Vamos lá para os filhos. Vamos lá para os filhos. Vamos sim. Ligue aí. Olha aí, bro. Liga deste lado. Deixe lá. Veste. Tá, tá. Deixe lá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Para, para aí. Para. Está descontrolado. Deixa-me do outro lado. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Ópá. Ah, ópá. Como é que este carro pode pegar que são os piscas estão sempre a pescar? Ópá. O que é que vamos fazer agora? Arranca os piscas, porco. Não, diz que era para arrancar. Já sabia. Ópá. Ópá. Isto não pode ficar aqui a cliente. Não pode ver isto. Isto não tem jeito nenhum. Ajunta-te e bota para a escota de Bruno. Há de dar alguma coisa. É vou fazer este cervejo com o Bruno. Há de dar certamente alguma coisa para eles. Isto agora vai vir aqui todos os dois. O quê? Tenho que consultar as minhas avarilhas. Mas vais ter que começar a pagar. Ópá. Falei em avarias. Ópí. A inspeção. Que tal? Como é que correu? A inspeção? Sim. Correu mal. O carro perdeu. O carro perdeu? O carro perdeu porque eles disseram que as escovas têm poucos centintos. As escovas têm poucos centintos? Não. Sim. Um carro não tem escovas. Ah, senhor. Então não tem essas escovas daqueles? Oh, homem. Isto não é escovas. Isto é suportes para as multas dos parquinhos. É bom. E os travões? Vamos ver. Ah, que tal? Ficar a travar? Aquilo que os travão, que os travões, os travões é que ele está muito mal. É, tem tido um a sorte. Tens que arranjar um abusina mais forte. É, senhor. Um abusina para travar? Não, homem. É bom da frente se arredar. E o pneu? O pneu resistiu? Está o pneu? Sim, sim. Resistiu. E conseguiste encher? É, pô. Até à bomba, até ficar com os braços a doer. E o pneu sempre vazio. Sempre vazio. Sempre vazio. Sempre vazio. Esse problema pode ter nos vidros. Ah, pá. Nos vidros. Vocês não estão descraves? Tu tinhas os vidros fechados, João Alberto. Ah, pá. E vás mexer um pneu com os vidros abertos. O ar sabe a janela fora. Ah, pá. 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 Mas é só para não esquecer que as outras têm dois vês. Dois vês. Oh, mas sé. Oh, mas é. Ah, tá calma, meu irmão. Mas eu... Já que tu é que falaste em chaves, arranjavas aí um alicate de pressão. Ah, carro de merda. Mais um alicate de pressão. Ah, mesmo aqui à mão. É. Ah, não esquece. Dois. Dois vês. Dois vês. Vá, vai aí já. Pô pedazinho. Ah, pá. Tá louco. Esse São Miguel parece-me a ser coisa fina. Eu sou-me a pedir dessa maneira e fico sem ferramenta no oficina. Ué, sempre a pedir. Sempre a pedir. Parece-me o escavarejo. Tô louco para pedir. Isso estava bom para aí. Era para uma comissão de igreja. Ah, bom. Vostes ficar aqui a brinquear? Vostes ficar a brinquear? Oh, está. Eu não te quero aqui com a gente. Tu tens aqui estudado. Anda lá. Toca a data. Ah, não. Ele já disse que a professora está doente. Deixou o pequeno brinqueiro. Ele está doente. Então, o meu carro está pronto ou não? Olha o meu que estava ali atrás. Eu sei que está. Sim. Mas é-se então. Ah, gostou-a. Eu não é que sou o pai daquele rapaz. Tu conheces esta senhora. Claro que conhece. E sou a sua professora. Tu a professora. Mas, oh, disse que a professora estava doente. Eu é que estava doente. Ele é que disse que estava doente. Há mais de uma semana que eu não apareço à gente. Oh, avô. Eu tenho que ir ali. A casa também fazer xixi. Oh, avô. Aplica. 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 Tu agora mijaste tudo aqui. Não. Aplica. 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 Com que então a tua professora estava doente? Contas? Há-te-me um xarope. Eu dou aqui um xarope. Tu vais e já te castigo para ali. Ei, pera-lhe. Não se bate no pequeno. Anda cá mais o avô. Aplica. 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 Tu pergunte ao empregado. Eu já disse várias vezes que sabia. E sabia. E sabia. Sabia. Agora. E agora? Agora. Agora. No quarto está tudo desmontado. E isto a suas como olha. Nada de macaco trabalhe. Sabes, esta oficina já mijou. Tiiii... 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 Olha, a princesinha está boa. Ai, que pode... Epa, nem se quero aí a brincar? Ô pá, tu estás espião que a canada. Eu vou de toda a calma. Quase nem sequer está a trabalhar. Ei, filho, porquê que eu não estou a trabalhar? Ninguém me diz nesta oficina. Olha-me o que é! Hã? Já viste o que é? O que é? O problema do carro. O carro não tem gasolina. Nosso adeus é um abraço, como um gesto de gratidão. Levamos vocês no regaço, embalados nesta canção. Deu para matar a saudade, deste povo tão leal. Agradecemos de verdade, tornarem tudo especial. Cada aplauso, cada olhar, guardamos nesta jornada. É o que faz a gente andar, nestes dias, pela estrada. Adeus, adeus, minha gente. A gente sabe estar no fim. O nosso povo vai morrer, mas por pena me partir. Adeus, adeus, ó meu povo. Por agora é o fim. Voltaremos aqui de novo, pois isto logo fica assim. A vida é uma constante, não há tempo para hesitar. Aproveitem cada instante, não tenham medo de amar. Acabem a guerra no mundo, com o sangue que no chão corre. O rico é que tem um mau fundo, mas o pobre é que morre. E para aqueles que já não estão, entre nós, dentes queridos. Foram nossa inspiração, e nunca mais serão esquecidos. Adeus, adeus, minha gente. Adeus, adeus, meu povo. Por agora é o fim. Voltaremos aqui de novo, pois isto logo fica assim. Nosso grupo se despede, com o tempo que nos resta. Mas o momento não impede, de acabarmos em festa. Somos altares e ribeirinha, cabo da praia e só Miguel. Santa Cruz, junto caminha, e as lajes sempre fiel. São Jorge, com qualidade, e a América vieram atrás. No Carnaval somos irmandade, e o nosso lar é em sombras. Adeus, adeus, minha gente. A emoção está a subir, e o nosso grupo vai contente. As fronteira de partir, adeus, adeus, ao meu povo. Por agora é o fim. Voltaremos aqui de novo, pois isto não fica assim. Vamos cantar, vamos dançar. Ninguém vai fugir, ninguém vai dormir. Vamos cantar, vamos dançar. Ninguém vai fugir, ninguém vai dormir. Vamos voltar, podem contar. Isto não é o fim, isto não fica assim. Adeus, 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 minha gente. Veremos aqui de novo, pois isto não fica assim. O que é que é que a gente vai fazer? É aproveitar, e quando acabou o Carnaval, a gente mete-me na Remax, brava, a vender. Boa ideia, pai, boa ideia. E depois, com este dinheirinho de fim, eu vou aproveitar outra vez para passear, que é muito importante. Olha cá, eu é que vou à agência Telescomprão a passares. Para mim, tu já passeaste bastante. Opa, está bom? Opa, o que é que fazes aqui outra vez? O que é que fazes aqui outra vez? Eu vim aqui só pedir uma chave de cruz a vocês. Mais uma chave? Uepá, e as outras chaves? O que é que é disso? O que é que é disso? Dois vez. Ainda disse que era dois vez. Certo, mas eu não estou a perceber qual é essa revolta. Qual é a revolta? Uepá, dois veja, vai e volta. Não, na minha terra, dois veja. Vou de vez. Amém. 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 Muito obrigado ao grupo por terem cá vindo. Faço um agradecimento em duplicado, porque este grupo teve cá o ano passado para dançar aqui na hora que o salão estava a fechar. Portanto, um duplo obrigado por vocês terem vindo novamente às 12 Ribeiras. Às 12 Ribeiras agradece a vossa vinda e o próximo ano as nossas portas estão abertas para receber o vosso grupo. Muito obrigado para aquilo que fazem pelo Carnaval. Essa forma genuína vossa de fazer divertir o nosso povo e o... Ai, vou pegar esse xixim. E lá está o exemplo que vocês fazem, trazer juventude no Carnaval para que isso dêem frutos daqui para a frente. Muito obrigado por terem vindo e viva o Carnaval! Obrigada pelo prémio 12 Ribeiras e viva as 12 Ribeiras! Boa noite! 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 Obrigado.